Eu acho que eu achei um chapéuzinho enquanto eu me animo com essa tentativa de deixar meu cabelo crescer. Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Psicamente. E como vocês viram aí no título, hoje o vídeo vai ser sobre uma coisa que acho que a gente, às vezes, nem sempre pensa, né? E se, por acaso, agora você está pensando por causa desse vídeo, você vai ver que não é tão simples assim responder essa pergunta, que é por que nós fazemos o sinal de sim e não com a cabeça, certo? Bom, para começar, é muito difícil falar de quando surgiu exatamente, porque isso é um gesto, não é uma coisa que foi escrita, certo? Então, é muito difícil a gente precisar, né? No sentido de precisão, falar, foi aqui, ou mais ou menos aqui. Enfim, nem fóssil dá para a gente falar, ó, surgiu aqui, certo? Porque são gestos muito mais antigos do que a linguagem. Mas dá para a gente ter alguma ideia, se baseando em algumas teorias da linguagem e tal, e a gente vai falar isso aí para vocês. Se eu fosse para apostar, então, aonde ou com quem, qual espécie surgiu, eu apostaria no Homo erectus. O Homo erectus já tinha uma protolinguagem, tá? Segundo o livro, o livro Linguagem, a História da Maior Invenção da Humanidade, do Daniel Everett. Eu já falei algumas vezes aqui no livro, desse livro aí, aqui em alguns vídeos, mas dessa vez eu vou aprofundar um pouquinho aí para vocês, certo? Então, a gente vai ver mais para frente. E ainda eu pergunto para vocês, será que existem diferenças culturais para os sinais de sim e não? Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Bom, a gente vai ver adiante que existem, tá? Mas antes da gente falar isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem e algumas coisas que precisam ser ditas para a gente começar a pensar sobre aonde surgiu ou quando surgiu a falar sim ou não com a cabeça, certo? Bom, para começar falando do livro, tá? Do Daniel Everett. Ele começa falando, lógico que na introdução do livro, que quando ele fala que a linguagem foi a maior invenção da humanidade, não é uma metáfora. É exatamente aí que tá o Chan, certo? Porque, segundo essa teoria que a gente vai ver mais para frente, chama humanística, Muito provavelmente, esses códigos que a gente fala nos animais, para a gente surgir como símbolos, tá? Mas, enfim, eu vou falar mais para frente sobre isso. Para os animais, essa afirmação faz sentido. Claro, os animais, eles têm códigos para eles se expressarem, tá? Eles não têm uma linguagem, eles têm códigos para se expressar. Mas é aí que tá o Chan, certo? Porque, segundo essa teoria que a gente vai ver mais para frente, chama humanística, muito provavelmente, esses códigos que a gente fala nos animais, para a gente surgir como símbolos, tá? Mas, enfim, eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, os chimpanzés, por exemplo, pela capacidade cerebral deles, eles até poderiam aprender a falar como a gente, né? Eles só não falam por causa da anatomia do cabeça e pescoço, no geral, né? Faringe, laringe, língua, cordas locais, as posições e tal. Então, a gente vê que é difícil você desenvolver uma linguagem para isso. Mas não quer dizer que não tenha capacidade de, né? Tanto é que teve uma pesquisa, ou duas pesquisas, que mostraram que chimpanzés aprenderam a línguas de sinais, tá? Então, por exemplo, em 1965, a chimpanzé, acho que chama Vachui, ela foi lá da Universidade de Nevada, tá? Ela aprendeu a línguas de sinais e ela aprendeu mais de 350 sinais, certo? E o mais interessante é que ela conseguia... Eu estou falando ela, tá? Mas eu nem sei se... É uma chimpanzé fêmea mesmo. E ela conseguiu juntar sinais para produzir novos conceitos, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui que eu anotei. Ela conseguia falar água-pássaro, ou pássaro d'água, né? Tipo, ela conhecia a palavra água e conhecia a palavra pássaro. Ela falava água-pássaro, que era para se referir a um cisne que estava na água, certo? Ela criava os conceitos. E depois você teve, em 1973, o chimpanzé Ninschimsky. Ninschimsky, ele se chamou assim em homenagem ao Noam Chomsky, que a gente vai falar sobre ele aqui, tá? E ele foi cuidado lá na Universidade de Colômbia, né? Ele foi tirado da mãe assim que ele nasceu, e inserido em um ambiente familiar. E cresceu, foi educado assim como um bebê. Ele conseguiu aprender cerca de 120 sinais, tá? Mas segundo os pesquisadores que acompanharam ele, ele conseguia fazer 20 mil combinações. Se vocês levarem em consideração que um idioma vai chutando alto, vai de 2 a 5 mil combinações, ou mais um pouquinho, vocês conseguem já falar um idioma, né? E aí, como vocês estão vendo nas imagens, teve um documentário, tá? Sobre esse chimpanzé e mostra todo o desenvolvimento dele. Enfim, vocês têm que assistir, tá? Inclusive, tem até uma pesquisa, tá aí na tela pra vocês verem. Os macacos são perceptualmente sintonizados com ritmos de fala semelhantes ao ritmo teta, tá? Então, existem os ritmos de fala, você tem vários tipos, e nós, seres humanos, temos essa teta. E os macacos, nessa pesquisa, mostraram que eles têm esse ritmo, essa sintonia. É absurdo isso, né? Mas só que eles só não tinham, lógico, anatomia pra falar igual a gente. Esse é o problema. Mas a capacidade cerebral eles já tinham, por assim dizer, né? E aí nós chegamos a Noam Chomsky. Ele é um dos maiores intelectuais vivos, tá? Ao lado, acho que outro intelectual vivo que eu posso falar, o Jürgen Habermas, que também tá vivo, tá? O Habermas, pra vocês terem uma ideia, ele foi presidente do Instituto Max Planck da parte de Sociologia, né? E o Noam Chomsky, por exemplo, já debateu com Coe, outros mestres da linguística, também ele teve oportunidade de debater. A história dele é muito legal, né? Genial. E todo mundo conhece mais ele pela parte política, né? Mas só que ele é um linguista também. E ele desenvolveu toda uma teoria da linguagem, que hoje em dia é bem aceita, que é a teoria gerativista, tá? Basicamente, essa teoria gerativista fala que nós, seres humanos, nascemos com um órgão específico da linguagem. Não um órgão onde a gente pode ver que esse órgão é da linguagem, entendeu? Mas é todo um aparato que a gente pode enxergar como sistêmico, então como um órgão, e ele faz com que, sem isso, tem que surgir a linguagem, né? Isso é o órgão que ele fala que é um órgão da linguagem. E com isso, todo ser humano nasce com, vamos dizer assim, um software já de base para a linguagem. Na hora que você observa as línguas, todas derivam de uma linguagem universal. Então, ele acha que é por isso que você já nasce com esse aparato, tá? É por isso que você, todas as línguas se parecem, né? Ele se, eu não sou linguista, mas só que ele, ele prioriza muito a sintaxe, né? Enfim, é uma mesma gramática para todas, né? E tem algumas descobertas que corroboram para o que ele fala, tá? Então, você tem o gene da linguagem, que como vocês podem ver aí, tem artigos, né? Muito bem já discutido, né? Esse FOXP2, que está relacionado à linguagem. E você tem as áreas de Broca e Vernique. A área de Broca, por exemplo, está mais associada à fala e a área de Vernique é a compreensão da fala, tá? Então, são áreas cerebrais que estão destinadas para isso. Num acidente vascular encefálico, né? Num derrame. Se você afetar o lado esquerdo, principalmente que onde na maioria dos seres humanos essas áreas estão, no lado esquerdo, você pode afetar a fala. Tanto a compreensão como para falar. Por isso que em algumas pessoas que tiveram AVC tem essa dificuldade. No entanto, existem outros pesquisadores, outra linha de raciocínio da origem da linguagem e no caso aqui da gente é o Daniel Everett, certo? Aí está o livro para vocês, tá? Linguagem, a história da maior invenção da humanidade. É um livro sensacional. O Daniel Everett, para vocês saberem quem que é, é um linguista americano formado na Unicamp. E aí, ele se formou na Unicamp, né? É muito interessante. E, além disso, ele era missionário. E virou ateu depois de que ele viveu com uma tribo no Amazonas e aí ele virou ateu depois de ele conviver com uma tribo lá na Amazônia, tá? Chamada Pirãã, certo? E para falar um pouco dos Pirãã, como vocês podem ver aí na tela, tem uma reportagem até na BBC mostrando que ele conviveu, né? E virou ateu e tal. E o mais interessante que ele fala até nessa reportagem é que a língua dos Pirãã, por exemplo, eles não têm passado e nem futuro. Isso depende do contexto. Ele fala no presente, né? Eles não têm uma gramática, uma sintaxe como a teoria do Chomsky previu, certo? Eles acham que... E ele, toda a pesquisa dele é para contrapor a teoria do Chomsky que ele fala que a linguagem então surgiu junto com a cultura e foi uma invenção, tá? Uma invenção para facilitar as relações humanas, né? E a linguagem nos trouxe até aqui, né? Por isso que ele fala que é a maior invenção da humanidade. E a pesquisa dele sugere que a linguagem surgiu há dois milhões de anos atrás, mais ou menos, ao contrário do que fala o Chomsky que é de... Ele fala de 100 mil anos mais ou menos para cá ou de 50 mil anos. E já o Daniel Everett fala que não. Fala que é dois milhões a 60 mil gerações atrás, tá? E ele também fala que o Erectus tem outro pilar da cognição que tinha no Erectus já que era a cultura, certo? E você tem todo dentro do livro a arqueologia que ajuda muito. E... Se vocês pensarem que já está provado que quem fazia... As primeiras viagens marítimas quem fez foram os Erectus. Eles construíram barcos e atravessaram. Sei lá como era esse barco, mas eles construíram barcos. Como que você vai trabalhar e fazer isso cooperativamente, convencer as pessoas a subir no barco? Enfim, você tem que ser de uma protolinguagem, certo? Então, vou fazer um resumo aqui para vocês. A linguagem surgiu através dos símbolos inventados culturalmente. Aí os humanos ordenaram os símbolos iniciais e formaram símbolos superiores. Os símbolos foram acompanhados por gestos e pela modulação da altura da voz à entonação. Os gestos e a entonação funcionaram conjunta e individualmente para chamar a atenção. Esse sistema de símbolos, ordenamento, gestos e entonação surge cooperativamente. Cada componente adicionando alguma coisa que levou a algo mais intrincado, mais eficaz. Nenhum desses componentes era parte da linguagem até que todos eles fossem há quase 2 milhões de anos. Então você tinha coisas individuais que depois foi se juntando e ficando uma coisa mais eficaz. E a linguagem foi culturalmente inventada e modelada e tornou-se possível por causa dos cérebros maiores e mais densos que também tem um monte de pesquisa mostrando que a evolução dos nossos cérebros ou do córtex, do neocórtex, o córtex frontal. E aí para debater as duas teorias eu vou colocar mais ou menos aqui o que o Daniel Everett fala contra o Chomsky para vocês entenderem. Esse gene da linguagem por exemplo embora ele não seja um gene embora esse gene Fox P2 ele não é um gene específico da linguagem. Ele tem consequências importantes na cognição humana como um todo e controle dos músculos da fala. E você encontra esse gene em outros animais. Nos humanos modernos também aumenta e esse gene nos humanos modernos também aumenta o comprimento e a placidade sináptica dos núcleos da base auxiliando o aprendizado motor e o desempenho de tarefas complexas. Então não é só a linguagem. Tarefa complexa é a linguagem. É uma tarefa complexa. Certo? Dá até para falar que tarefa é dentro de uma invenção enfim não vou entrar nisso. As áreas de Brocai e Wernicke em outras palavras também a área de Brocai por exemplo do jeito que ele coloca não é exclusivamente dedicada à linguagem como também está regularmente envolvido em uma série de tarefas cognitivas tais como a coordenação das atividades relacionadas ao sistema motor. Interessante então que a área de Brocai é uma área responsável para a coordenação do sistema motor. e a gente precisa de coordenação por exemplo para a linguagem de sinais faz sentido e falar também você precisa de uma coordenação motora muito grande é a língua eu falando ao mesmo tempo então na verdade quando a gente fala a área de Brocai é a área da linguagem não é a área da linguagem é uma área que auxilia a linguagem como um todo e outra divergência que tem nessas duas teorias é a divergência temporal que eu falei para vocês mas o Chomsky fala que a linguagem surgiu há 70 100 mil anos e os erectos o Everett fala que surgiu há 2 milhões de anos pela arqueologia parece que realmente não tem como você parece que os homo erectos já tinham cultura então não tem como você ter uma cultura você ter uma sociedade mesmo que primitiva sem você ter um mínimo de uma linguagem ou uma proto-linguagem igual fala o Daniel Everett e os pirães colaboram com isso porque eles têm uma linguagem que não é estruturada em nenhum outro tipo de linguagem que a gente conhece por exemplo eles não têm passado e eles são mais eles não têm a parte mítica eles não acreditam em Deus por exemplo eles não acreditam eles acreditam na floresta nas coisas que eles podem ver contribuir contra outra teoria do Chomsky que fala que na verdade olhando de fora eu sempre acho que as duas tem uma a ver com a outra mas eu não vou entrar nisso agora ele foi capaz de viajar por diversos continentes e mares de Israel a China e a Indonésia graças a sua capacidade de imaginar e de se comunicar pela linguagem embora com sons provavelmente diferentes do que somos capazes de fazer hoje então dessa forma a gente tem quatro teorias sobre o surgimento da linguagem duas principais e outras duas que estão começando a ser discutidas mais recentemente então uma é humanística que é uma invenção da linguagem como Daniel Everett discute ou defende biológica que é a coisa inata do Chomsky a cognitiva que rejeita a noção de gramática inata mas estuda como o cérebro humano cria as construções linguísticas então pode ver que é mais para a área de neurociências da área de Broca a Wernicke como isso se relaciona enfim e tem a evolucionária que estuda a língua como se fosse replicadores culturais unidades linguísticas como replicadores culturais como se a língua transcrevesse costumes e culturas daquele povo certo isso também é uma e aí você vai se desenvolvendo e vocês sabem que a língua os idiomas eles seguem a mesma a mesma lógica da evolução das espécies sabe isso também é um dado muito importante então falar sim e não com a cabeça existem e aí não agora peraí Rafa voltando e falando já indo para o final do vídeo falando o que eu tinha falado lá no começo existem diferenças culturais sim existem né por exemplo na Bulgária e em regiões do Japão da Grécia da Itália e do Irã lá é o contrário você fala não e sim sabe então mais uma prova dizendo que é mais cultural o surgimento da linguagem não é uma coisa própria tá inata e por exemplo na Índia o fato de falar assim falar assim com a cabeça eles fazem assim tem um vídeo tem um seriado que chama Outsourced e já acabou só teve uma primeira temporada e esse seriado fala muito da cultura indiana e aí vou deixar um trecho aí para vocês verem de uma mulher numa entrevista de emprego e tal e aí um cara com diferenças culturais ela fala desse jeito com a cabeça dá uma olhada aí do you know the catalogue the one thing that I'd like to work on is being more assertive will you do that ok ask me for something and be assertive it would be nice if you could say my name correctly I've been mispronouncing it the whole time isn't it Madhuri 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 Provavelmente também chegou a um ponto onde existiu a necessidade de expressar o próprio eu e chegar mais perto do outro então chegou o momento que chegou aquele despertar dentro do próprio corpo que a filosofia fala de um processo de desbanalização o que que é banal é uma coisa que se torna usual pra você você vivencia todo dia aquilo então fica banal fica comum pra você a partir de um momento que mais nada no mundo é comum pra você você desbanaliza tudo então todo momento da sua vida não é mais normal é uma coisa é um espanto dentro de si mesmo eu acho que quando teve essa sensação em algum momento da história da humanidade ou do gênero homo por exemplo também chegou a necessidade de trocar essa informação com o outro certo é muito difícil de como eu disse no começo de falar quando surgiu isso porque é um gesto tá mas eu acho que de onde que então a resposta mais óbvia possível depois desse tudo que eu falei pra vocês né é que falar assim não provavelmente vem da cultura provavelmente já temos já que vários países falam de um jeito diferente exibe esse sinal de um jeito diferente então muito provavelmente isso é cultural e também fala um pontinho lá na teoria humanística certo mas aí me diz falar assim não com a cabeça é cultural? você filma e fala você é o bichão mesmo hein doido bom era isso que eu tinha pra falar gente muito obrigado por ficar no vídeo espero que vocês tenham gostado esse roteiro deu um pouquinho de trabalho mas eu acho que ficou bom aqui pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo voltando gente tem um chat agora do Psicamente tá vocês podem entrar lá e a gente vai conversar falar sobre pautas de vídeos enfim e tá aqui na tela pra vocês verem se inscrevam nas minhas redes sociais se gostou do conteúdo se inscreve no canal curte o vídeo e vejo você no próximo vídeo sucesso pra todo mundo Tchau 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 Eu sou, eu sou, eu sou